A gente conversa agora com o repórter Miguel Brás da nossa parceira TV Sistec que está em frente ao IML em Caratinga onde a Polícia Civil concede daqui a pouco uma coletiva de imprensa e traz mais informações sobre a morte da cantora Marília Mendonça. Olá, boa noite, boa noite a todos que acompanham a nossa programação. Nós estamos aqui na porta do IML de Caratinga onde já foram trazidos os corpos retirados da aeronave, inclusive um deles é o corpo da cantora Marília Mendonça. Este acidente aconteceu por volta das três e meia da tarde desta sexta-feira numa cachoeira que corta uma propriedade rural em Piedade de Caratinga, uma cidade que fica bem perto de Caratinga mesmo. A cantora Marília Mendonça faria um show no parque de exposições da cidade nesta noite de sexta-feira. Infelizmente, esta tragédia, a assessoria de comunicação da cantora informou que ela e mais quatro pessoas ocupavam a aeronave. Está marcada para daqui a pouco, às nove horas, na Delegacia de Polícia Civil, uma coletiva de imprensa com o delegado regional Ivan Salles que vai falar um pouco sobre os trabalhos e a atuação da Polícia Civil. O Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Militar, Polícia Civil e demais órgãos estão envolvidos nesta ocorrência. Até o momento, as equipes estão no local do acidente. Até o momento que a nossa equipe de reportagem estava lá, três corpos haviam sido retirados. Por causa do local, da complexidade do local, a dificuldade aumentou agora à noite. Miguel Brás, de Caratinga.